Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no vídeo de hoje eu vou fazer o penteado do segundo dia Sete dias com o meu cabelo natural E fazendo penteados, ok? Vamos lá ver, eu tenho pegada Tem um creme, vou colocar o creme Para o creme E o penteado do dia vai ser bem fácil A ideia primeiro é você puxar o cabelo dos lados Ok? Depois que tudo estiver em cima Pegar o número da corda Com o fio Um desses lá para cá dois E Deixar para o cabelo E daí afta E pronto Cata o fio E super Super quick Isso não foi mais de 10 minutos Põe mais um pouco de creme Nos lados E se você é aquela pessoa que puxa muito o cabelo aqui Da frente E o cabelo de frente já está a cair Põe muito creme Em vez de gel Põe creme na parte de frente Assim Põe o olho Ok? Eu também gostei Melco Oil Que vende também Angola Londres 5 mil quadras É bem acessível Vou usar hoje Então Um pouco Hum Smells good Hum Uau Tu colocas no cabelo Olho É sempre bom Eu estou a colocar esses três ingredientes Porque O creme É também de olho Tem alguns componentes de olho O olho Prontos É olho Não é para hidratar nem nada É só para manter Os fios mais Mais Mas assim mais fortes Ajuda bastante Este é o resultado Tenho que me encaminhar Um bocadinho De ver a minha câmera Aqui Mas ficou assim O Baby Renan Fui bem Porque não tem uma escola Mas Este foi um resultado Que é Ok? Beijinho Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON